Vamos entrar com o pé direito Pena lá máfia, casa é tu irmão Mão satisfação, tá aqui na quinta edição Do Corredor Sonoro Com fraternização do rap, né Final de ano É isso aí, mandar um som aqui pra galera Dá pra bater né, o deserto Vai É isso aí, obrigada, viu filho Tá desculpando aí a falta de tempo Tá um tempo de mal Aí Você tem que acreditar Que hoje, você pode ser melhor que antes É isso aí Ser melhor que antes 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 Não ocorreria, carai Quem sabe eu posso mudar Fazer algo diferente Ninguém pode me parar Opiniões passadas Melhor deixa pra lá Olha eu passando, rapaz Poeira ficou no ar Sigo em frente, irmão Fluando nesse mundão Agora mais experiente Ampliando a visão Sem essa de palpite De conselho ou vacilão Cuidar da vida não Não dá dois lives não Eu sei que a merda do dinheiro Não compra o amor Faz muito cash É bom E aliviador Eu vim de baixo Mas sempre tive Objetivo Sem fingimento Não quero cair Como eu digo Faz do momento simples Um momento especial O que cê sempre quis E que podesse o final Viver intensamente Como o último segundo Porque o prazer real Não tá no submundo O natural da vida Início, bem e fim Os meus 26 anos Já estou fofinho Você não compreende Desacredita e ri 10 anos de história No rap e aqui Fim Ser melhor que antes Ser melhor que antes Eu chapa vejo Vejo se não é forte Seja ouvida E tudo tá perdido Saída que tem saída Se mede, tô na rima O pensamento é lá em cima Aí cê já domina Você louco, tô Tocina, contamina Contamina Que essa porra pira Pensamento, maquina Sorte que não bate, queira Cê me critica Mandei, vó Volta o som, mais rima Cê não acredita Mandei, vó Fora a parasita Aniquila, cê lapida E diamante, cante Avante, ande, ande, mande Se não quer, desmande Terrorizante, mano E várias quebras que eu andei Vale a lição que tirei Me direi Mandei forte nos reis Cê dá, capítulo E gastei, juntei Outras vezes Quantas vezes Nunca contei as vezes Cê quer curtir os bays Então vai curtir os bays Isso aqui é fácil, né? Mas não é Ser melhor que antes Ser melhor que antes Ser melhor que antes Cê é melhor que antes Corredor sonoro Ei, ei, ei O que tu queres Sou muito queres Que fortalece Talento cresce Que prevalece Não se esquece Passa no teste Parece mestre Pois tu merece Sobreviver Foi nesta vida Que vim dizer Que pra viver Tem que querer Entenda você por quê Fortalecer O movimento Parte de dentro O teu talento Tu tem talento Não tem tormento Na minha mão Compreensão Mensagem vão Neste mundão Irmão Fica por mão Então Toda missão Deixa que o som Grego carrega Parte da alma Muita calma Não se abala Os pilantra falam Por que não te calo Eu não me calo Pisou no calo Vai custar caro Talento raro Gira o tambor É o terror Aí louco Oh, oh Pena lá marcha Chegou Cê é melhor que antes Aí Todo dia É dia De superação E o objetivo Mesmo É ser melhor Que ontem Hoje é o dia Hoje é o dia De mudar Isso aí Aí Lênia Um novo amanhecer Era só o que eu precisava Pra seguir na batalha Caminhada diária São palavras que perfuram o peito E dói na alma Meu pai andou sobre as águas E ordenou-se a calma Me ensinou que a vida Não é conto de fadas Você constrói o caminho Não desiste da jornada É transparente a intenção Que traz o coração Só o livro da vida Te dá a direção Eu observo o pássaro Que voa no céu A sensação de liberdade Escrevo no papel Às vezes me pego Pensando sozinho Na calçada Peço perdão a Deus Cometo diversas falhas Não quero ser o MC Que colece ou é treta Não quero ser o MC Que não se respeita A falsidade é traição Eu sei como é que é Mas eu tô como o Jó Aquele que não perde a fé A verdade é a vida A verdade é a vida Eu sei O sol vai brilhar O sol vai brilhar O sol vai brilhar Esquece toda a dor Esquece do pesar E vem que alguém Já te fez chorar Sim A brisa é a natureza O rancor só te faz mal O sol vai brilhar É igual Eu sei o pecado O maldito provoca o seu fim Na rua várias lutas Sei que Deus está por mim Por amor a ela Eu brigo e venço Nesse mundo corrompido Diamante lapidado Eu rogo aos céus Que caem os inimigos Na estrada Sem flores Que cruel Só poeira e dor A provação de Jó Muito louca, nego Muito louca, nego Mais firmão Mais firmão Por quê? Por quê? Com as quadras que me jogam Levanto meu castelo Os versos que me tapunham Muito mais que belo O Senhor guia meus passos A verdade é a vida A verdade é a vida A verdade é a vida O sol vai brilhar O sol vai brilhar O sol vai brilhar O sol vai brilhar Valeu, valeu aí Oi Valeu, oi A satisfação tá aqui, valeu Aí galera, esse foi Pena La Máfia Parceiro das antigas também lá no Maracanã Tá ligado? Máfia, todo vez que Chega no lado sul Tem que falar no Pena La Máfia também Né, irmão? Máfia